Música Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Van Então gente, hoje eu vou fazer uma aulinha que eu quero fazer já faz dois anos Desde que eu comecei o canal eu queria fazer Tanto para decorar aqui o ateliê, a minha casa, quanto para ensinar vocês mesmo como é que eu faço Em alguns vídeos atrás eu mostrei para vocês que eu estou usando uma técnica de usar esponja de cozinha para pintar Então hoje eu vou estar pintando garrafas, garrafas recicladas que vocês bebem cerveja aí, que vocês bebem sei lá o que Tá, moto Enfim, garrafas que vocês acham na rua, que alguém joga dentro do pátio de vocês Que vocês acham, tá Eu sou uma pessoa que mora na esquina, então vai e volta tu vê uma garrafa dentro do teu pátio Porque as pessoas pensam que dá para jogar dentro, né Então eu guardo as garrafinhas, obrigado Estranho que jogou uma garrafa na minha casa Tá, então essas aqui todas são de cerveja, ó Tá, vou pintar ela da maneira mais simples possível Qualquer pessoa, até criança pode estar pintando garrafas Para decorar aí o seu quarto, o seu home office, o seu ateliê O seu local de trabalho, enfim, qualquer lugar, tá Essa aqui até tem uma inscrição aqui, que eu acho que é da Esmirnoff Mas não faz mal, porque depois que cobrir com tinta não vai ficar aparecendo Então eu quero ver se eu pinto três cores, três garrafas, três cores São modelos diferentes Elas até tem uma... Um pouquinho de diferença de tamanho, tá, vai ficar bonitinho O que a gente vai precisar para fazer essas garrafas pintadinhas? Garrafas limpinhas, lavadinhas, sem o rótulo Eu sempre passo... Eu sempre passo um guardanapo de papel com álcool, tá Que é o guardanapo que a gente usa na cozinha Pego ele, dobro bem, ponho o álcool e passo na garrafa para tirar qualquer resíduo de gordura Primer para metais, pet e vidro Esse primer é muito bom, porque além de vocês comprarem para pintar as garrafas Vocês podem pintar metais e também garrafa pet, tá Então eu uso ele, esse aqui meu já está quase no fim Tadinho, guerreiro Tintas PVA ou tintas acrílicas, tá Tanto faz, não tem muita diferença, na verdade Eu vou estar usando branca, rosa, rosa chá Lilás e verde água Eu separei essas quatro cores, mas eu vou usar três, tá pessoal Vou fazer uma cor cada garrafa Não vou fazer efeito nenhum, não vou fazer grandes decorações É só uma pintura mesmo, uma coisa básica Esponjinha de cozinha, tá O que eu faço? Eu corto Vou mostrar para vocês Eu corto, essa aqui já foi cortada, tá Eu corto ela em três pedaços sempre Aí depois eu corto ao meio Um quadradinho, tá Cada quadradinho é uma cor de tinta, tá Essa aqui já está sujinha de primer Vou usar ela para fazer primer numa assim O certo pessoal é usar e colocar ela dentro de um recipiente com água Para ela não ficar dura assim, tá Mas como eu sou muito relaxada, acabei deixando Certo? E uma tampinha de pote, tá Sabe aqueles potes que vocês emprestam e não sabem onde foi parar? Pois é, sempre sobra tampa, né Então a tampa a gente usa para pintar Certo? Então é só isso Então a primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai escolher a garrafa que a gente quer Escolhemos, lavamos, passamos álcool Agora é pegar o primer Pegar a esponjinha e mãos à obra Pegar a esponjinha e mãos à obra Pegar a esponjinha e mãos à obra Obrigada por sempre Pegar a esponja e mãos à obra Pegar a esponjinha e mãos à obra as mesmo Pegar a esponjinha e a esponja Pegar a esponja e mãos à obra Verso權 garril e mãos à obra Pegar a esponja e mãos à obra Declar a esponja e mãe Terceira para a esponja e mãe Sagallo Agora é um atrafeito Então, pessoal, já dei uma mão de primer nas três garrafinhas, um pouquinho aqui na borda e embaixo, tá? Eu tenho soprador térmico, pessoal, então eu vou passar o soprador neles, tá? Esse aqui é o meu soprador térmico, tá? Vou passar o soprador neles e vai secar completamente, então eu vou poder dar seguimento à pintura. Caso vocês não tenham nenhum secador, nenhum soprador térmico, nenhum secador de cabelo, que secador de cabelo também funciona nesse processo, vocês vão ter que esperar algumas horas, tá? Pessoal, isso aqui tem que estar bem seco, porque como o primer é a base de água, se você tocar em tinta por cima do primer, o primer não estando seco, ele vai soltar da garrafa. E o intuito do primer, de passar uma mão de primer na garrafa antes, é ele segurar toda a tinta presa na garrafa, tá? Porque tinta PVA não foi feita pra pintar vidro, gente. O que faz ela ser adequada para a pintura em vidro é o primer, né? O primer é um selante ali, é uma colinha que une tudo, tá? Então, gente, eu vou passar o soprador térmico, vou secar as garrafinhas e a gente volta pra botar cor nessas garrafas daí, tá? Então, pessoal, vou pintar agora a garrafinha que vai ser lilás, tá? Só reforçando uma coisa, pessoal, não sei se vocês notaram no vídeo, mas o modo que eu pinto é o seguinte, molha na tinta e pressiona, 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 tá? Eu não esfrego, eu não movo a esponja, tá, pessoal? É só botar e pressionar, botar e pressionar, tá? É assim que eu pinto, certo? Porque se fosse pra esfregar a esponja ou qualquer movimento com a esponja, seria muito mais rápido e fácil pintar com o rolinho, né? E o rolinho, que nem eu mostrei pra você num vídeo, custa um real aqui perto de casa, aqui numa loja de material de construção, aqueles rolinhos pequenininhos amarelos. Só que a intenção não é passar o rolinho, não é esfregar, é só depositar a tinta e pressionar assim, ó, tá? Então agora a gente vai pintar de lilás. Depois a gente vai pintar a branca ou a rosa, uma das duas. Eu tô pegando as que tiver mais fria, porque assim, ó, soprador térmico, ele esquenta pra... Sim, ó, burro mesmo, muito. Deixa a garrafa assim quase explodindo, tão quente. E daí é isso que faz a tinta secar rápido, entendeu? Coisas assim, tipo garrafa pet, nunca vai dar pra passar o soprador térmico, porque ela vai derreter, porque ele esquenta demais, tá? Então, vidro, madeira, essas coisas dá pra colocar o soprador. Então, eu vou pegar a verde, que é a mais friazinha, depois eu vou pegar a que tiver mais fria, pra dar continuidade à pintura, tá? Então, vamos pintar de lilás agora. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, pessoal, vou mostrar pra vocês uma coisa que eu descobri agora, não tinha notado antes ainda. Quando a gente pinta com a esponja seca, a cobertura é total, cobre super bem, tá? A esponja estando seca, vocês cortam a esponja seca e pintam direto, não acontece nada, tá? Tá? Pinta super bem. Uma segunda de mão é opcional porque realmente não precisa estar bem coberta, assim, a tinta. Mas, quando essa aqui eu molhei, eu tinha passado o primer nela, então eu lavei e ela ficou úmida. Ela não estava seca. Ela não cobre direito porque daí a tinta fica aguada, pessoal, olha. Tá? Então, não teve uma cobertura total quando... Isso que essa garrafa é branca, aquela garrafa ali é verde e cobriu bem, né? Essa aqui. Cobriu bem. Tá toda perfeitinha. Então, mais uma dica que eu dou pra vocês. Sempre utilizar a esponja seca aqui daí não dá tanto trabalho. Agora, essa que eu utilizei a esponja molhada, vou ter que dar mais uma de mão de tinta. Certo? Então, agora vamos pintar rosa. Dessa vez, vou usar a esponjinha seca aqui. Aí, quando vocês tiverem que pintar várias garrafas de várias cores e não quiser gastar muita esponja, a minha dica é espere a esponja ficar seca, né? Porque essa esponja a gente vai lavar e ela vai secar, né? Vai secar no próprio tempo e daí dá pra usar de novo e ela seca. Só que como eu lavei agora, agora ela tá bem úmida, então não ficou legal a pintura. Não gostei. Tá? Assim, até se fosse, assim, pra colocar uma renda, pra tá dando uma pintura com betume em cima, ou pra... até pra botar um guardanapo, alguma coisa assim, essa pintura ficaria bonita. Mas pro que eu quero, que é a cor sólida mesmo, só a cor, sem nada na garrafa, uma garrafa lisa, não ficou legal. Vou ter que dar mais uma de mão, tá? Mas eu quero dizer pra vocês que essa vai ser a primeira aulinha de garrafa. Quero fazer muitas e muitas aulinhas com garrafa. Tô guardando filtro de café. Vai ter, então, garrafa com filtro de café, vai ter garrafa com revista, vai ter garrafa com tecido, tá? Pessoal, então, aguardem que toda semana eu vou tentar fazer uma garrafa, uma aulinha assim, bem bacana, pra tá decorando aí a casinha de vocês, o ambiente de vocês, tá? Então, vamos agora fazer a pintura da garrafa, da terceira garrafa, que eu não sei se vai ser rosa, ou aquele vírgula de água, tô pensando ainda. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto